Olá pessoal, esse é o Spartini Dark Bings a pipa, ora hoje já temos então, vamos fazer aqui mais um encontro no Ultimate Team, faltam-nos aqui apenas dois pontinhos para subirmos divisão, ainda estamos na última, décima divisão, mas pronto, vamos tentar aqui uma, ora não é aqui bloqueiro, não é aqui qualquer, vamos tentar aqui fazer uma uma vitória para conseguirmos realmente, preciso de editar aqui uma coisa que é isto, comprei aqui o Musa, o gajo é muito rápido, o que é interessante tê-lo lá à frente, estou a trocá-lo, apesar dele ser ponta de lança, porque não gosto dele muito lá em cima, ele faz muitas movimentações e aqui o Soldado, o Soldado é mais fixo, eu preciso de uma referência lá em cima, depois temos aqui a melhorar a nossa equipa, temos o Mateo à esquerda, Manolas à direita, também é muito bom, temos o Zapacosta, aqui o defesa esquerda Daniels, ainda não é assim nada especial, mas é o que temos, temos, não temos assim mais nenhum defesa esquerdo, não, acho que não, acho que é o único que tem, Soriano aqui a médio esquerdo, temos o Gomes, muito bom, muito bom aqui para ganhar as bolas e ganha quase todas as bolas de cabeça, eu acho que ela também é bastante alta, temos até o Heitor Asper e depois o nosso dele aqui mais uma flecha aqui a apontar lá para o ataque, agora vamos por aqui já iniciar a ver se encontramos um adversário, o nosso treinador, continuamos com o Zidane, o Zé Nadém Zidane, o que é bom, eu acho que ele, em termos de funcionamento é um, dois, três, quatro, cinco, acho que é cinco, funciona bem com cinco dos nossos, olha boa latência, com cinco dos nossos jogadores, tenho um novo equipamento, comprei ali com, não sei como é que chama, com os points do Fifa, qualquer coisa assim, vou jogar assim de azul, agora ele vai jogar de laranja, tudo bem, joga como tu quiseres, pá, como tá de se jogar, referências até nem jogos, né, se queira, agora o que tu tens aqui, olha João Matinho, João Matinho, João Martins, João Martins, João Martins na aula é bastante rápido, cabrão, pá, tem que ter cuidado com isso, ali a aula direita dele é boa, é boa, temos de ter cuidado ali, o lado esquerdo também é rápido, o resto temos lá o nosso miúdo, que ta a jogar muito bem na seleção pá, ponta de lança ta a jogar muito bem, ora Vamos lá ver como é que isto corre Só precisamos de uma bica vez, eita Efecção de entretenimento na oferta aqui, eu tenho certeza Como o jogo entra no caminho Esta é a equipe de equipamento de casa O Jérémie Mathieu começa real A verdadeira chance! Temos o balão da oposição, temos que mantê-la agora Bem, é um bom começo no jogo É certamente um gol, mas o jogador Houve seus canos em seu pocket Lucardinho Poderia ter uma chance aqui, eles estão Tão o balão em uma boa área Isso é bom defender O Jérémie Mathieu Tem que matar de costas e o caraças Sim, ele não teria que ir Se ele tivesse encontrado o net O Jérémie Mathieu vai para o gol Magnífico! Estou vendo que o jogador tinha que fazer ali A equipe a mexer, né? Corta a bola Corta a bola Corta a bola Nossa, ainda não Está na frente Ah lá, tinhas dado a bola na primeira Ui Ito Raspe Opa Mas hoje E o jogador Tu chucas logo É, é certo assim Ok, vamos lá Aqui estou Estamos a jogar mal O que está a fazer agora? Olhe o ataque, coloque um pouco de medias para ele. Você está lá dentro? Olhe o ataque, coloque um pouco de medias. O que é que está? Vamos lá. Está lá dentro. Olhe o ataque! Ok, é bem, é bem. Eu tenho estado lá... Com o nosso médio. Olhe, já está sozinho! O meu bola foi muito balão. Vai ser um trecho. Ituraspe, foi de volta. O pobre atacante não fez nada, e eles ainda têm o balão, apesar do desafio deles. Eles têm ganhado o balão no meio do campo, com algum jogador de pressão. Eles cortaram isso bem, bem ouvido. E ele apresentou o balão para a oposição. Pumba! Faltarão! É o final para o gol! Esse é o time que precisa ganhar para ganhar promoção. Eu não preciso realmente te lembrar disso, mas esse é o cenário. E agora eles estão liderando, e alegria e relívio também. Hoje nada, ali entrou o Museu Sondalvo. Pumba! Não está bem, Cassius. Ok. Você gostou de ver isso agora. E isso já abriu o score. 1-0 aqui. É bom atacante. Então, o que é isso? É bom atacante. O bom atacante é o gol-seiro. Boa técnica. É bom atacante. É bom atacante. Eu acho que ele se viu as fotos no outro jogador, e eu vi onde o passo estava indo. E eu li ele. O bom atalho com esse ataque. Aqui está uma chance. Bruma. Soldado. Avançou-lhe fantástico. A impulsão é muito empolgante. Tentado muito bem. Soldado vem buscar. Ai que muda já foi. Um espetáculo. Ele está aqui. Ah que grande tanga. Tira para o chão estúpido. Ali a ponta de lança o gajo desmarca-se muito bem. Depois com o soldado. Ah cabrão boa. Ai estúpido. Carna-me do botão. 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 Já foi. Ui. Ah. Isso é o sentimento. Não tem ninguém em cima. Não vale a pena. Vai, vai. Aqui. Uh. Não tem ninguém fora. Ah. Ah. Ui. 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 Ah. Carna-me do botão. Ah. 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 Mas o care�� sabe marcar um velocinho. Ai, ai, ai. Que sorte. Vou te brincar, Point. Suarez. Mitchell. NoPartid. wennAB Monيا. 2002. O atacante vai sentir que é uma chance de gastar isso, mas você tem que dar as marcas full ao guarda. Ganhou, ganhou, ganhou a bola, ganhou a bola. Ah, tinha sido o soldado, agora vou. Já foi, já foi. Está lá dentro, está lá dentro, está lá dentro. Aqui, este com dois, um dois, um dois, um dois, até a bola entrar. É difícil. Estava difícil. Agora para ali, fez a jogada. Estava difícil. Estava difícil. Estava só ter a cabeça e continuar fazendo o que estão fazendo, e isso é jogando bem. Jogando para o guarda. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não faz, não, não faz porque o Musa não tem... O tempo de passando aqui pode aumentar o Congaador. Temos de passe ele não é grande coisa. Foi um bom jogador até que eles tenham esse desafio. E aí vai o brilho para a metadeira. Vou fazer assim. Vou pôr aqui o esquerdo. Troco lá para a frente. O Gomes. Vou pôr o Tarantini. Ah, estúpido. Está quieto. Assim. Pronto, só para já para voltar ao jogo e ter ali os gajos a funcionar como deve ser. Vamos lá. Ciclo aqui para o começo da segunda parte. Oh, que merda. Lá se ganhávamos. Bom referência lá porque foi um gol, mas eles estão jogando e jogando bem. Estou tentando encontrar essa cruz. Estão pegando o gol agora. Estão pegando o gol agora, passando bem. Bora, bora. Não deixe de jogar. Eu gosto desse espaço que eu gosto. Esquerdo. Esquerdo. Já foi, já foi homem. Tachuquinho. 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 Segundo poste. Ah, caramba. Tchiii. Ele não está batendo aqui. A sério. A sério. O que é? O que é que está com o gol agora? Não parece-se. O gol está atento. Ele está atento. Esse é nosso. Ah, boa. Fiquei chegado. Muto. Agora. Vamos circular a bola. Ah, como é que faz? Não pode fazer... Muito bom. Morei muita... Olha. Uh. É. É. É bem que eu cheguei tarde. Não estou. Mas não é preciso para isso. Agora, aqui é uma chance de chegar à oposição. A bola está agora. Bom desafio aqui. A bola está na linha. A bola está na linha. Vamos embora. Continua. Cristian Teo. Aqui é Cedric Suarez. Cedric Suarez. Cedric Suarez. Já foi. Já foi. Já foi. Uma oportunidade aqui. Ah, 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 ah. É fácil o que quer dizer. Está bem. Não ganhas a bola, não. Não sei que eu ia passar lá para dentro. Não fiz mais nada. Tem que meter o mesmo erro. Deve ficar um bocadinho. Só se falha uma vez. E tem que se prender com os erros. E eu, eu tive um erro muito grande em isso. Um erro. Gol. Não ganhou. 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 Está a correr bem. Já temos a vitória. Já estamos muito alcançado. Estou cansado. Vamos levar agora 4 gols. Não era certo. Vamos passar ao meio. Claro. Claro. Previsível. Previsível. Vamos fazer aqui uma substituição. Não te nervos. O que é que podemos tocar? O central, não é? Temos o Stones. Vamos pôr aqui para o Mateu. Estar todo podres. Vamos lá. Ah, também vais fazer. Está bem. Faz lá o que tu quiseres. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Bem, temos um substituto agora. Vamos embora. O canal para a esquerda. Era para frente para o soldado. Fiz um soldado lá sozinho. Cedric. Ui! Ai, que merda. Isso é certo. Já foi. Já foi à esquerda. Já foi lá dentro. Ui! Já foi lá dentro. Ui! Já foi lá dentro. Já foi lá dentro. O primeiro é o quinto. Ok. Sem pressa. Vamos embora. Ai, 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 ai. Muita brinca, rapaz. Giammatinho. Giammatinho. Ui! Cuidou as intenções do opositor da oposição. De fazer a intercepação. bartador. Sem pressa. Sem pressa. Michy Batshuay. Então, queres a bola? Não estás farto de jogar? Eu já estás não. Ah, até o gajo já não quer jogar agora. Atacando agora. Estou tentando para chutar e ter o empolgamento da população para fazer isso. Um gajo assim, assim nada pica, pá. Pega lá a bola, né? Ok, obrigado. Ui! Batchua! Batchua! O que é o meu lateral? Oh, meu meio, pá. Aqui é a chance de atacar. Certo. Bem chegada, bem chegada. Ai que mal. Vai lá, vai lá. Não, esse jogador está inspirado. Quanto é, é que vamos pegar uma bola por causa da deflexão? Bem, temos um jogador que está fazendo aqui, Allan. Não é um jogador que jogou bem, para ser honesto. Não, ele não, eu só queria saber se eles vão jogar com um pouco menos de altura. Porque ele tem um golpe. Ah, tem uma bola. Porra, que grande merda. Então, tem a bola e... Oh, que estupidez. Deve ter deixado, não era? Não. Vamos parar aqui. Uma jogada espetacular. Uma jogada espetacular. Uma jogada espetacular. Ah, vai passar perto dele. Oh, eu ainda estou com a bola. Ah, não, não, não. Isso é 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 não. Na ala. Mete na ala. Mete na ala. Mete na ala. Mete a tinta bola. Pois. Bora, bora, bora. Moza. Caramba, não consigo marcar gol para o Moza, velho. O que foi? Cá merda. Como é que eu fiz falta ali? Como, como? Caramba. Caramba. Brinca. 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 Boa. Esquieto. Oh, eu queria tentar um remate ali de longe de soldado. Vamos lá. Cadê? O gás para casa acho que não tem muito... ...muito power, Nick. Vamos lá. Tem tempo aqui, 3 minutos. Olha. Oh, cara. Ele está no lado e empronada. Porra. Porra. Eu não tenho esse um golem mesmo bom, pah. Vou tentar aqui o remate das armadas. Ah, olha o que foi? Se eu usasse um tempo atrás não me mostrei. Eu não vi o que foi. Oh, ok. Muito bem, subimos então de divisão, vamos para a 9ª divisão. Vamos ver nos detalhes de este jogo, em fato, tivemos esta derrota, já não me lembro. Sei que tivemos uma derrota que o jogo cresceu e aí tivemos uma derrota, 3-0. Ainda temos a oportunidade de ser campeões, de fazer mais um jogo e ser campeões, ainda não fizemos nenhum, mas vai ficar para outra oportunidade. Este jogo já correu melhor, espero que comecem a ficar todos assim, também aos poucos, à medida que vamos ter melhores jogadores, também vamos conseguindo jogar melhor. Bem, se ainda estás aqui desde já o meu agradecimento, pensa em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo, mais virão. E por hoje é tudo, então vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!